Um acontecimento bizarro acabou deixando vários jogadores de Fortnite completamente nervosos E esse acontecimento é tão grave que eu não posso postar aqui no YouTube Porém eu postei com detalhes lá na minha comunidade do Sparkle E se você quer saber e evitar que isso aconteça com você O link do Sparkle vai estar aqui na descrição desse vídeo Então assim que você terminar de assistir esse vídeo Clique no link, vai lá, segue a minha comunidade do Sparkle E assiste o vídeo urgente E fora isso, só de você estar na minha comunidade do Sparkle Você também concorre a prêmios de graça Então sério, vai pra lá E tá de presente agora aqui pro Thunder2612 Que assiste todas as lives lá no Facebook O Johnny Destino Descontraído Eu espero que você goste de verdade meu peixinho Enviado e pronto Inclusive essas novas skins que saíram Olha a tomatosa e a fritadeira, sério, estão incríveis E vou estar passando de presente algumas pra quem me segue lá no Instagram Que é arroba SherbyGamer Então se você não me segue lá, já segue agora E eu vou agradecer muito também a quem de vocês puder me apoiar Porque assim você ajuda muito aqui ao canal a continuar trazendo vídeo todo dia Então muito obrigado de verdade a todos vocês e que sempre apoiam o meu código Ah Júlias, tem um motivo para ter sabotado a construção da máquina E pra quem não sabe de que máquina eu estou falando Eu estou falando da máquina ou dispositivo Que inclusive foi a máquina utilizada no evento ao vivo final da temporada passada Que foi a temporada 2 do capítulo 2 do Fortnite E além disso tudo ela traiu Midas e agora ela tomou a agência dele Que na realidade agora chama Autoridade E tudo isso que aconteceu foi planejado Mas não pela Júlias E sim pelo Brutus E isso tudo como uma forma de vingança E esses e muitos outros segredos serão revelados nesse vídeo Então eu desafio você a ficar aqui até o final e não perder nada Porque você vai ser o primeiro de seus amigos a saber de toda a verdade sobre Fortnite Tudo que está acontecendo Inclusive já deixa o seu like e se inscreve no canal agora Senão a sua conta vai ser hackeada Proteja a sua conta Salve Júlias Eu sou o Sherby E como vocês já sabem A Júlias é a chave de tudo Desde o início do capítulo 2 do Fortnite E por conta de todos esses acontecimentos Causados por ela e também pelo pai dela Fortnite nunca mais será o mesmo Decorem essa frase E antes de eu contar pra vocês Tudo que eu descobri aqui Sobre a história do Fortnite Eu gostaria de falar pra vocês Que eu estou muito feliz Com a atualização dos carros E eu espero que todos vocês Estejam gostando Tanto quanto eu estou gostando Dessa temporada até agora E além disso Quero dizer pra vocês Que eu estou organizando Bastantes vídeos muito legais Pra vocês nos próximos dias Então mais uma vez Se você ainda não se inscreveu Não deixou o like Corre agora mesmo Se inscreve no canal E deixa o seu like agora E também chama os seus amigos Pra conhecer o seu canal Porque sério Vocês não vão se arrepender E não se esquece também De apoiar o código SHERBYGAMERIPSTB Porque sério São graças a vocês Que conseguem trazer vídeo No canal todo dia Então muito obrigado A todo mundo que sempre me apoia Mas enfim meus peixinhos Desde o início da temporada Essa teoria que sempre esteve Na minha mente No entanto Faltavam provas né De que era real E isso até agora Porque sim Eu consegui essas provas E pra você entender O que eu estou tentando dizer Antes de qualquer coisa Você precisa saber De duas coisas principais Primeira coisa Que você tem que saber Todo personagem aqui do Fortnite Tem uma história por trás dele E a história de hoje Inclui o Brutus O Midas E a própria Jules E atualmente Eles são os personagens Mais importantes Da história dessa nova temporada E isso já vem Desde a temporada passada né E apesar disso O relacionamento do Midas Com a Jules Até o momento É sim desconhecido E diferente dos personagens Do passe de batalha Os crossovers E o Deadpool E do Aquaman Não fazem parte Da história do Fortnite São apenas homenagens Ao tema Ou lançamentos Na vida real Ou seja Apesar de eles serem Super legais E importantes também Eles são apenas Uma participação especial Sem lugar e principal No enredo da história Ok Como nós já sabemos O Midas Trouxe a segunda temporada Do Fortnite Com um final explosivo Literalmente E isso tudo Após a ativação Do dispositivo E o objetivo do Midas Era o seguinte galera Derrotar a tempestade Que assolava repetidamente O mundo do Fortnite Dia após dia No entanto Assim como eu Todo mundo acreditou Que o plano do Midas Era maligno E que nenhum momento Ele tentou ajudar as pessoas Que vivem aqui no Fortnite Na ilha do jogo E o próprio Midas Inclusive Foi quem possui O poderoso dispositivo E aparentemente Quem liderava a máquina Mas não houve nada Dentro do Fortnite Nadinha mesmo Que sugerisse Que ele próprio Fosse capaz De criar uma máquina Dessa sozinho E é exatamente aí Que entra a engenheira E a engenheira Pra quem não sabe Quem é Ela é a Jules É a mesma pessoa E ela foi apresentada Na realidade Na temporada passada E pra quem não se lembra Ela ficava em um porta-retratos Lá na sala secreta Do agente Midas E agora com algumas provas Eu digo pra vocês Que ela estava infiltrada No time Sombra Porque pense comigo A facção que é a engenheira Ou melhor a Jules Pertence a Sombra Que é o time oposto Ao time do Midas Que é Spectro Que inclusive o próprio Midas Era o líder né E eu acredito Que aconteceu o seguinte A Jules Ela conseguiu a confiança Do Midas Criando grande parte Dos móveis Que tinham lá na agência E outras coisas Inclusive criou várias coisas Também lá pro Tubarão Que virou uma prisão depois E também pro Iate E depois que ela criava Essas coisas O Midas ia lá Tocava e transformava em ouro E beleza Foi então né Que aí um dia Beleza E foi então que um dia O Midas já estava Super cansado da tempestade Porque inclusive A tempestade é uma coisa Que atrapalha muito Ou melhor Uma coisa que deixa A vida das pessoas Do Fortnite Não tão legal E foi exatamente Aí que o Midas Pensou o seguinte Com a ajuda da Jules Da engenheira Ele poderia tentar Acabar de uma vez Com todas Com a tempestade Porém a única coisa Que ele não imaginava Era que tudo Poderia dar super errado Inclusive foi o que aconteceu Pra que vocês viram O evento final né E o que já foi confirmado É que a verdadeira mentora Por trás da criação Do traje ciclo E do dispositivo final Do evento ao vivo Foi sim a Jules Foi ela mesmo Foi a engenheira E ela enganou Cada uma dessas pessoas E a Amanda do Brutus Que é o pai dela E antes que nós pudéssemos Descobrir a verdade Todo mundo acreditou Que o Midas Era um líder Muito cruel E intimidador também Mas na realidade Era completamente o contrário Apesar de não ter sido O vilão da temporada passada Como nós esperávamos Agora existem evidências Que sugerem Que ele próprio Se tornou lentamente Cada vez mais cruel Desiludido com o Midas Após uma série de mentiras Criadas pelo Brutus E pela Jules Muitos membros Do time Spectro Acabaram se virando Para o time Sombra E isso em busca de refúgio E a própria Jules Foi quem planejou a invasão Que pra quem não sabe Aconteceu pouco tempo Antes do evento Ao ver o final Da temporada passada E a Jules usou isso Como uma desculpa E forma pra parar De trabalhar Nas suas duas criações Eprumidas Inclusive deixando Elas inacabadas E pra isso galera Tem evidência sim Pelo fato que A própria skin do Ciclo Aparentemente Só tinha um braço Construído E isso é visível Tanto na capa Quanto na tela de carregamento Em que tá Ok E além disso Também teve um tweet Do diretor criativo Do Fortnite Que chamou muito Mas muito mesmo A atenção E nesse tweet Dizia o seguinte Que o traje Ciclo Foi criado Para desafiar a tempestade Porém ele se questionou Se essa hipótese Estaria correta E isso significa Então galera Que a gente pode dizer sim Que o Midas Não conseguiu Aclarar adequadamente As medidas necessárias Para estar derrotando A tempestade Até a Nitina Ao miausculo Foram alguns Foram alguns Que deixaram de lado O Midas E a Sky Que foram os que sobraram No time Spectre E inclusive a Sky Não conseguiu Virar as costas Para o Midas Porque como eu já disse Para vocês em outros vídeos Aqui foi ele Que criou ela Então ela vê ele Como uma espécie de pai Porém a nossa querida Sky Pagou muito caro Por ter escolhido esse lado Ou seja Permanecer até o final Aí do lado do Midas E é muito interessante Pensar galera Que o Midas Resgatou E cuidou de todos os agentes E a maioria deles Virou as costas Para ele Até a Nitina Mesmo por exemplo Ela foi expulsa E mesmo assim O Midas foi lá E acolheu ela E trouxe para o time dele O Miausculo por sua vez Foi abandonado Na liga do Fortnite Após um dos experimentos Do agente do caos falhar E a intenção Do agente do caos Era fazer um gato malvado Porém ele é tão bonzinho E que não deu certo Mesmo nessa forma Grande e musculosa Ele é super carinhoso E do bem E sim O Midas resgatou ele Para o time também E o mesmo aconteceu Com a Sky também Porque ela ficou órfã E depois disso O Midas foi lá E também pegou ela Trouxe para o time E criou ela Como se fosse a própria filha E com o lançamento Da terceira temporada Do Fortnite Agora nós sabemos O verdadeiro motivo Pelo qual o Miausculo Se juntou com o time oposto Sim Ele teve um filho Que no caso é o Meow E ele precisou deixar O time Spectro Depois dele ser muito manipulado Pelo Brutus A se juntarem O time Sombra Para proteger o filho dele Que é o Meow E isso o Brutus falou Que ia proteger Das maldades do Midas Inclusive Sendo assim O Miausculo ficou muito triste E não teve escolha Teve que sair do time do Midas Assim né Traindo ele E isso inclusive Rapaziada É evidenciado Porque por muito tempo O Miausculo ficou lá Na fábrica de caixas chorando E hoje em dia O quadro do gato É supervisionado Pelo próprio Meow E além disso Antes da terceira temporada Do Fortnite Havia uma pequena caixa de areia Uma cama no andar De cima lá Da fábrica de caixas E agora você deve estar Se perguntando Por que o Miausculo Tava chorando então Talvez até porque Ele acreditava que o Midas Não era uma pessoa ruim E foi forçado a deixá-lo E outra coisa Que aconteceu nessa época Foi que a Link Se sumiu né Então juntou tudo O Meow não aguentou Foi pra lá Chorou Porém não teve escolha E trocou de time Enquanto muitos De seus agentes Deixaram ao seu lado Poucos realmente Se posicionaram E se opuseram ao Midas E a partir do trailer Cinematográfico Da segunda temporada Nós sabemos que a Link De certa forma Era sim uma das agentes Do Midas E não era pouco tempo Há bastante tempo Já eles trabalhavam juntos E inclusive foi a própria Link Que ajudou no resgate Do Miausculo E foi ela também Que cuidou dele E é exatamente por isso Que o Miausculo Tem uma tatuagem Escrito Link Porque sim Ela é a dona do Miausculo E inclusive ele considerava Ela a própria mãe E talvez sabendo Que os membros Do time Sombra Fossem capazes Ela não acreditava Que alguém como a Jules Criada para servir O time Sombra A qualquer custo Ajudaria o Midas Na criação De um dispositivo Para equilibrar A ilha do Fortnite E consequentemente Tornando um lugar melhor Para todo mundo E é exatamente por esse motivo Que ela tentou alterar Ou destruir o equipamento Do Midas Que é a máquina Do juízo final Porém ela acabou Sendo transformada Em ouro Pela própria Jules Que como eu já disse Para vocês Já tinha sim conseguido O toque de ouro Do Midas E isso como eu disse Para vocês Eles conseguiram Porque ela estava Ajudando muito o Midas E eles entraram em um acordo E foi exatamente isso Que aconteceu E de repente O Midas chega lá Na sala dele E vê uma estátua gigante Da Lince transformada em ouro Tá ele fica completamente Sem entender o que aconteceu ali E aí que a Jules entra E fala para o Midas Que a Lince entrou lá Tentando destruir a máquina Que ela estava trabalhando Para outro time e tudo mais Cheio de mentiras Enganou muito o Midas E o Midas por sua vez Ele acreditou né Porque realmente Do nada a Lince entra lá E tenta destruir o dispositivo É realmente Foi complicado para ele Então o Midas Mesmo que meio desconfiado Porque querendo ou não Ele trabalhava com a Lince E tinha muito tempo Confia ali na Jules E isso até o dia Da grande ativação Eu acredito que vocês se lembram Porém quando fomos lá Para a sala do John Jones Lá na outra dimensão Em primeira pessoa Inclusive que foi muito legal Inclusive o modo Primeira pessoa Está vindo para o Fortnite Se todo mundo comentar Primeira pessoa Eu posso trazer um vídeo Só falando disso De quando isso vai estar chegando Os três tem arquivos Sobre a mesa do John Jones Que através do seu diálogo Parecia estar aprendendo Um pouco mais sobre o dispositivo E também sobre o loop E isso propositamente né Ou seja A Jules fez isso de propósito O dispositivo falhou Miseravelmente Ou melhor né Espetacularmente Porque fez um espetáculo Na ilha do Fortnite Porém é um espetáculo De destruição Que inclusive causou A ativação da própria fenda Lá para o escritório Do John Jones Seguido de um tsunami Maciço Que não preciso nem dizer Para vocês Mas destruiu a ilha do Fortnite E foi apenas retido Por enquanto De alguma forma Pela tempestade E inclusive Essa catástrofe Ela fez com que o Midas Percebesse que a sua confiança Havia sido quebrada Pela Jules Pela engenheira E uma consequência disso Foram os enormes danos E causados a ilha do Fortnite Que inclusive Era completamente o contrário Do que o Midas queria fazer Sendo que ele queria acabar De uma vez por todas Com a tempestade Ajudando assim Os habitantes da ilha E o pior de tudo É que o Midas Levou a culpa disso tudo Porque a própria Jules Fez com que todo mundo Acreditasse que sim Que esse plano era do Midas E era um plano maligno E que ela sabotou A máquina dele Para não deixar ele fazer isso E mais Para salvar a todos Eventualmente A tempestade não conseguiu Deter o tsunami E o mapa não deu né Todo mundo já sabe disso E naturalmente Após esse desastre E o Midas reapareceu No trailer do começo Da temporada Que foi numa balsa Sozinho E dava para perceber Que ele estava muito triste E pensativo E nesse exato momento O Miasco pensou Nossa essa chance perfeita Para eu me vingar do Midas E aí de repente Supostamente Ele deu um fim No Midas ali Com um ataque de tubarão E além disso A recém autoridade Que foi criada a partir da agência Que antigamente era agência Agora é autoridade E uma coisa muito curiosa É que agora adivinha Que era líder A própria Jules E quem que era o líder Antigamente na agência O Midas E uma coisa que eu percebi Também galera É que uma enorme parede De proteção a água Pode ser vista na autoridade E aí que eu estou pensando No seguinte Simula Que uma nova inundação Pode sim acontecer E pode estar para chegar Já no Fortnite E hoje em dia Eu tenho duas teorias A primeira é que a ilha Realmente é uma simulação E a segunda é que a ilha É uma dimensão controlada E algo que inclusive Explica essa segunda hipótese Da dimensão controlada É que a Epic Games Estabeleceu através de fendas Que a viagem dimensional É uma possibilidade Dentro desse universo E quem tem controle Dessas brechas Utiliza elas para reunir Pessoas de mundos diferentes E trazê-las para a ilha Do Fortnite Apenas para criar Confrontos Batalhas E o motivo Por trás dessa reunião E de diferentes seres Interdimensionais No entanto É uma incógnita Ninguém sabe o motivo real Durante o evento Eu notei que Quando o teletransportado Lá para o escritório Do John Jones Eu estava cercado Por uma energia Muito semelhante Energia que dá para ver Quando a gente salta De uma tirolesa Que é uma espécie De proteção contra danos E o Midas por sua vez Ele pode ter causado Espontaneamente A ativação da fenda Quando ele ativou A sua máquina mal projetada E foi exatamente isso Que causou essa instabilidade Na dimensão E o John Jones por sua vez Ele viu que tudo Estava em risco Ao perceber que eles Conseguiam viajar Até onde ele controlava tudo Essa dimensão controlada Como eu digo para vocês E então ele decidiu Que tomaria precauções Para garantir Que nenhum residente da ilha Fizesse tal coisa novamente E a precaução Criada pelo John Jones Vem na forma dos chateadores Que realmente Chateiam demais Os saqueadores Que inclusive Aparecem do céu E por fendas E parecem comprometer A sobrevivência De qualquer jogador Que esteja se saindo bem Nas partidas Com a ocorrência Dos eventos Mencionados acima Eu acredito pessoalmente Que o Mergulhador Do passe de batalha É na realidade O próprio John Jones disfarçado Para tentar entender melhor O plano de cada um Desses personagens E naturalmente Depois que essas brechas Espontaneamente ativadas Fizeram com que cada jogador Ovisse E ouvisse Ainda pessoalmente O John Jones Teria que se disfarçar E é exatamente por isso Que os dois estilos dele Tem uma máscara Ou cabelos compridos E barba Assim a gente não consegue Ver perfeitamente O rosto dele E até agora Nós sabemos Que o John Jones Está assim infiltrado Na ilha do Fortnite Para descobrir os segredos Que sim Os saqueadores Também foram enviados Por ele Para evitar que as pessoas Que vivem na ilha Acionem uma brecha E saiam aí da simulação Sabemos também Que o Mergulhador Foi atacado por um tubarão Para que o Miásculo Se vingasse de Lince E que a Július É filha do Brutus E também que ela armou Isso tudo aí minuciosamente Para se vingar Mas o que eu sempre ouço Quando eu digo Que o Brutus e a Július Eles se juntaram Para se vingar É o seguinte Tá Sherby Mas se vingar de quem? E a outra coisa Que vocês sempre perguntam É por que eles escolheram Logo Midas E escuto muitas coisas Parecidas com isso também Bem A história é a seguinte O Brutus Era casado com uma agente secreta E tudo ia bem Todos eram membros De um único time E trabalhavam juntos Coletando o melhor Que havia da ilha E batalhando para se Protegerem da tempestade Até que um dia O Midas e o Agente do Caos Começaram a discutir Por ambos Serem os líderes De todos os agentes Porque eram eles Que tomavam as decisões Mas cada um deles Tinha um pensamento diferente E isso sempre gerava brigas O Agente do Caos Por sua vez Ele queria testar Experimentos em pessoas E isso poderia sim Ser um risco Para essas pessoas E o Midas não concordava com isso Inclusive ele não aceitava Que ninguém passasse Por esse tipo de tortura Porque esses experimentos Machucavam as pessoas E foi exatamente nesse momento Que eles começaram a brigar Mais do que o normal O que acabou gerando Um enorme confronto Entre agentes E durante esse acontecimento Vários ficaram feridos E o Brutus acabou Perdendo a sua esposa E por muito pouco Ele também não perdeu A sua filha E esse é o real motivo Do Brutus ter se tornado O vilão E de ter planejado Tudo isso E a única maneira Que ele teria Para se vingar Da eliminação Da sua esposa Era ver todo mundo Da ilha do Fortnite Pagando pela atitude Do Midas E do Agente do Caos E foi aí Que ele pensou Em fazer com que Todas as pessoas Todos os habitantes Da saída do Fortnite Odiassem esses dois E como o Midas Era o mais bonzinho Digamos assim Ele acabou sendo A primeira vítima E inclusive Ele quase perdeu A sua vida Sem nem mesmo Saber o motivo disso Agora o próximo Que será atacado E conhecerá de perto A vingança De Július e Brutus Será o próprio Agente do Caos A menos que o Midas Se recupere E impeça isso Tudo de acontecer Mas enfim O que você acha Que vai acontecer No próximo evento Ao vivo do Fortnite O que você acha Também que vai ser O desfecho dessa história Bota tudo aqui nos comentários Porque as melhores teorias Podem virar vídeo E você vai receber Um super salve E não esquece De passar no Sparkle Porque vai estar lá Agora nesse exato momento Já saiu Um acontecimento bizarro Que tá dando muito problema Pra gerar Então cara Eu não posso Pôr no YouTube Já vai pro Sparkle Tá lá Segue a minha comunidade Você não vai se defender E compartilha esse vídeo Com todo mundo Porque faltam menos De 10 mil peixinhos Pra gente bater a meta De 900 mil peixinhos E cara Isso será muito incrível Cara Muito obrigado Gente Apoia também O código SharebGamer Pra saber Que você me ajuda demais E é graças a vocês Que sempre apoia o meu código Que eu consigo trazer vídeo Todo dia Mas é isso gente